Ei, galera! How are you doing? Friends pode ter acabado em 2004, mas ainda hoje é uma instituição global. O seriado é repleto de tiradas de humor, mas será que também era assim no set de filmagem? Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matthew Perry, David Shimmer e Matt LeBlanc eram as estrelas, mas também eram funcionários pagos para fazer um trabalho. Trabalhos envolvem contratos com regras e cláusulas. Vamos dar uma olhada em algumas delas. Nós já mencionamos que padrões de transmissão tiveram muito a dizer sobre a série, mas os autores também tinham. Normalmente, era a responsabilidade deles manter o elenco focado e que eles não estivessem quebrando regras ou fazendo algo de errado. Num episódio, a Phoebe compra um fliperama da Mrs. Pac-Man e quando a Phoebe perde, ela começa a xingar, mas o som da cena é sobreposto com música clássica. Curiosamente, ela não estava realmente xingando. Ela disse, a gente pré-filmou aquela parte da cena e eu acho que lembro do nosso produtor executivo, Kevin Bright, rindo e dizendo, Eu sei, mas ninguém deveria nem conseguir fazer leitura labial dos seus xingamentos. Goodroll apenas balbuciava. De fato, era proibido xingar no set de filmagem. Era melhor assim, já que a série ia ao ar no horário pré-divisor das 20 horas. Pelo menos alguém estava pensando nas crianças. Exceto Phoebe. Se você se atrasa constantemente no trabalho, seu chefe não vai ficar nada feliz, não é mesmo? Ninguém quer ter um funcionário que recebe uma fortuna e só aparece para trabalhar quando bem entende. Em um set de filmagens, isso não só atrasa os outros membros do elenco, como também acaba custando dinheiro. Em um certo momento, houve um pouco de desentendimento entre as meninas e os meninos do elenco por causa dos atrasos. Ao participar de uma entrevista para a revista US Weekly, Jennifer Aniston contou que David organizou uma intervenção para controlar seus atrasos, declarou. Nessa mesma entrevista, Lisa Cudrow disse que as meninas sempre se atrasavam. Isso era porque Aniston, Cudrow e Cox tinham que se arrumar antes de sair de casa, enquanto os meninos podiam sair da cama direto e ir para o set de filmagens em questão de minutos. Normalmente, as séries são planejadas com antecedência para que os eventos possam se desenrolar da maneira mais natural possível. Tudo, desde o desenvolvimento dos personagens até grandes reviravoltas no roteiro, são meticulosamente encaixados para montar uma temporada incrível. Mas isso não significa que as coisas não possam mudar rapidamente. Desde o início, os escritores indicavam que havia uma atração mútua, porém sutil, entre Joey e Mônica. Originalmente, os autores tinham planejado que eles acabariam ficando juntos. Porém, quando Mônica e Chandler ficaram em Londres, os fãs ficaram loucos. Dá pra imaginar que Mônica, Chandler e os gêmeos quase não aconteceu? Pense nisso por um instante! A vida de Mônica com o Joey provavelmente seria bem diferente. Porém, deve ser dito que a organização dela com o caos de Joey provavelmente teria dado certo. Atores são artistas. Isso quer dizer que muitas vezes eles podem ter uma opinião sobre o que está acontecendo durante uma cena. Friends tem uma das músicas temáticas mais famosas na história da televisão. Então, é uma música completa, quer dizer, para todo mundo, menos para o elenco. De acordo com Jennifer Aniston, o grupo não acreditava que a música ou a abertura original eram boas ideias. Aparentemente, eles achavam que dançar em um chafariz era um pouco esquisito. Disso, os atores não tiveram outra escolha se não aceitar e ficar quietos. Esse foi só um dos momentos ao longo de todo o seriado que as estrelas tiveram que fazer o que foi pedido. Se tivessem dificultado a vida dos chefões, teriam sido demitidos, especialmente no começo de tudo. Uma das melhores coisas de reparar ao rever o seriado hoje em dia é a forte presença da estética dos anos 1990. Os primeiros episódios são tão nostálgicos que chegam a doer, com o vestido de casamento exagerado de Rachel, o cabelo preto maleável de Joey e o penteado bufante perfeito de Mônica. Ao longo dos anos, o estilo de cada personagem virou parte da cultura pop. O penteado em camadas de Rachel se tornou incrivelmente popular, com mulheres de todo o mundo indo aos seus salões em busca da mesma aparência. Por causa disso, os atores foram proibidos de mudar drasticamente suas aparências. Lisa Cudrell teve que manter seus cabelos loiros sempre longos para que os penteados divertidos de Phoebe pudessem ser feitos. Até hoje, o elenco mantém seus estilos quase que completamente como eram durante o seriado. Nenhum deles pintou o cabelo de rosa ou raspou a cabeça. Courtney Cox manteve suas madeixas pretas, enquanto Matt LeBlanc ficou grisalho. Independente de qualquer coisa, nós os reconheceríamos em qualquer lugar. Nenhum ator que vale seu salário vai falar mal da série que ele trabalha. Simplesmente não é o certo. Com certeza, existem muitas pessoas por aí que falam alguma coisa quando o trabalho se encerra, mas não enquanto estiver ativo. Robert Pattinson diz aos entrevistadores, com alegria, o quanto é digna de nota a franquia Crepúsculo Agora. No entanto, quando ele era Edward e não o Batman, ele manteve isso ao mínimo. Ninguém pode ser ingrato quando recebe um presente. O elenco de Friends tinha que manter o buzz positivo ao redor da série. Os espectadores precisam se sentir conectados com os atores. O elenco não podia falar mal da emissora, diretores, ninguém ou nada relacionado ao seriado. Felizmente, parecia que eles eram uma família grande e feliz. As coisas provavelmente seriam bem estranhas se fossem assim. Em 1996, havia muita especulação sobre o salário dos membros do elenco principal. A disputa foi tão intensa que as seis estrelas estavam preparadas para não filmar até que fossem pagos o que estavam demandando. Foi reportado que queriam 100 mil dólares cada. Nessa época, recebiam 40 mil dólares cada um. Enquanto as negociações aconteciam, porém, os atores ainda estavam tecnicamente sob contrato e tinham que voltar ao trabalho. Eles não tinham escolha e voltaram ao set de filmagens normalmente. Ou arriscavam quebrar o contrato, tendo que lidar com diversos possíveis problemas, como um processo judicial. É claro que, no fim, o grupo venceria, chegando a ganhar um milhão de dólares por episódio na temporada final. Todo seriado tem que aderir às especificidades dos padrões de transmissão. Não é segredo para ninguém que o maior foco da série eram temas adultos e intimidade. David Crane, co-criador do seriado, em entrevista à revista Vanity Fair, em 2012, disse que às vezes era difícil conseguir acompanhar todas as constantes mudanças de regras. Palavras que podiam ser usadas nos primeiros três anos eram subitamente banidas. Por causa disso, o elenco tinha que estar sempre atualizado em relação às regras, para não deixar escapar nenhuma palavra imprópria sem querer. Se fizessem isso ao sair do script, isso podia gerar um prejuízo enorme de tempo e filme. Warren Littlefield, presidente da NBC Entertainment, era um defensor do seriado, travando batalhas com a agência. De acordo com ele, muitos dos temas explorados nos episódios eram socialmente irresponsáveis. Muitos ambientes de trabalho têm políticas que impedem seus contratados de terem relações amorosas entre si. Nas séries de TV, não é diferente. Se você tem algo que valha tanto dinheiro, que tenha tanto valor, é duplamente importante manter as coisas funcionando sem problemas. Em 2016, a gangue se juntou para comemorar a carreira de um dos autores do seriado. Enquanto eram entrevistados por Andy Cohen, algumas informações bem interessantes vieram à tona. O entrevistador da Bravo TV perguntou a Shimmer, Kudrow, Aniston, LeBlanc e Cox sobre a política do seriado de não se relacionar. Após alguns olhares constrangidos e muitas risadas, David Shimmer simplesmente disse, bem, isso já foi quebrado. Não sabemos como, quando, aonde e com quem, mas os fãs tiveram muito o que falar sobre isso. Claramente, foi algo vivido curtamente entre dois colegas de elenco e não um relacionamento duradouro, a la Chandler e Mônica. Em qualquer grande seriado, existe uma regra que impera sobre qualquer outra, sem spoilers. É claro que Friends não gerava a mesma expectativa que Game of Thrones, mas o público investia nos personagens. Se algum dos atores tivesse deixado algo escapar, as consequências poderiam ser devastadoras. Por exemplo, você consegue imaginar, se já soubesse que Ross e Rachel ficariam juntos no final da história? Isso ia ter estragado uma década de idas e vindas, não é mesmo? É bem provável que o grupo todo tivesse que seguir regras estritas para não deixar nada escapar. Eles fizeram um bom trabalho. O público ficou fiel até o fim. Na verdade, ainda somos obcecados com o seriado, mesmo depois de tantos anos. E isso é um ótimo sinal. Como sempre, deixe sua curtida e se inscreva para mostrar seu apoio ao canal. Tem vídeos novos diariamente. Tchau.